A minha história com o Flamengo começa, eu nem me lembro direito, porque eu era muito pequeno, fui nascido e criado em Ipanema e sempre frequentei o clube, aprendi a nadar aqui e mais tarde, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a jogar basquete e foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a surfar bem também e eu dei prioridade ao surf e saí do time de basquete do Flamengo, que foi uma passagem curta para mim. Não me arrependi de ter parado de jogar basquete, era uma das minhas paixões, mas o surf me conquistou de uma maneira mais completa e eu gostava mais de pegar onda e fui para dentro d'água, mas ficou um pouquinho de frustração de eu não poder mais vestir a camisa do Flamengo. E acho que com o passar do tempo, essa oportunidade de eu poder fazer treinamentos aqui, ter o apoio do clube através do Alexandre Povo, através do Bruno, do marketing, e levar a marca do Flamengo para dentro d'água em competições de surf, no Havaí, onde eu moro, parte do tempo, moro parte do tempo no Havaí, a maior parte do meu treinamento é no Havaí. E eu comecei a me destacar nas competições, acredito que o Flamengo me deu sorte, sim. Eu sou vice-campeão havaiano atualmente, o troféu que a gente trouxe hoje para o museu é dessa competição e estou deixando uma prancha super legal também, personalizada, com as cores do Flamengo, feita pelo Daniel Fridman, especificamente para o estilo de surf que eu preciso. E o Flamengo, com seu pioneirismo de apoiar esportes olímpicos, não podia deixar de sair na frente e eu me sinto muito honrado e orgulhoso de poder estar colocando essa sementinha dentro do clube e que eu tenho certeza que vai gerar a revelação de muitos talentos, porque craque a gente faz em casa. E essa é a intenção, é passar a minha experiência com o meu treinamento, com o meu técnico, Daniel Fridman, que é uma celebridade do surf, e começar a passar essa experiência para as crianças, para os iniciantes e eventualmente ter uma equipe e firmar esse departamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto